5 horas 25 minutinhos de volta ao vivo com o Magazine, daqui a pouquinho tem uma receita que, meu Deus do céu, eu já tô com água na boca, meu povo, não tem condições pra essa receita gostosa aqui do Magazine, né? Já pega papel e caneta pra anotar tudinho, é daqui a pouco, e ainda tem mais Vanessa Alzier aqui arrasando no nosso palco, informação com Siqueira João, ou seja, ainda tem muita coisa boa no Magazine, mas agora quero dar um recadinho pra você que tá em casa. Gente, é o seguinte, na verdade eu quero te fazer um convite, já está vendo aqui, olha, Peladão, é, sabe por quê? Dia 17, agora nesse sábado, é a grande abertura do Peladão 2019, e vai ser realizada no SESI Clube do Trabalhador, a partir de 2 horas da tarde. A entrada é gratuita, então o que você tem que fazer? Reunir, é claro, a sua família, os seus vizinhos, os seus amigos, e vamos todos torcer juntos no maior campeonato de peladas do mundo. Eu vou estar por lá, é claro, pra gente tirar aquela foto, bater aquele papo, então eu te aguardo no SESI, tá bom, gente? Agora, é o seguinte, vamos ao vivo conversar com o Siqueira Júnior? Coloca ele aqui na tela, cadê? Oiê, tava com saudade de você, boa tarde. Eu tô bem internacional. E aí, Sique, é todo bonitão, né? Gastando, hein? Gastando o que a gente não tem, né? Tô ligado em você, só nas Bahamas, vou pegar sol nas Bahamas. Não é, menino? É, gente, tô aqui, rapaz, o povo é o satanário. Como é que é, como é que é, como é que é, fazendo aí nos stories? Gente, oi, meu povo, olha o doutor, aqui em Miami Beach, triste, com esse calor. Gostei desta imitação. O povo é o satanário, pega um dele, ele tem que se amostrar, ele tem que dizer ao povo, ele tem que mostrar a vizinhança que tá bem. Ô, Jesus, tenha pena, tenha dó. Mas gostou do passeio? Ah, é tão bom, né? A gente poder relaxar também um pouquinho, é bom demais, gostoso. Eu não sei o que é isso, tem mais de 20 anos que eu não sei o que é férias. E aí eu tava aproveitando também a família, o pai, a mãe, a irmã, aí é gostoso demais, né? Aí tu levou todo mundo ou eles moram lá? Não, eles moram aqui, a gente viajou mesmo. Levou a família toda? É, foi a família toda. Então foi de ônibus, né? Hã? Foi de ônibus, né? É, porque a família todinha deve ter sido um pacote. Só quatro pessoas contando comigo, eu, a irmã, o pai, a mãe, pronto. E eles gostavam, eles já conheciam lá fora ou foi a primeira vez? Não, não, já conheciam. Já conheciam. Epa, essa parte a gente conta. Mas tá no vídeo que você que me postou, né? Você que me postou, mas tem o meu povo, as boias dela tudo na piscina segurando dela. Meu Deus do céu, falando em boia, eu vou te contar um segredo. Conta. Você acredita que eu desci no tubogão e simplesmente eu ralei o meu bumbum e eu tô com o bumbum todo roxo? Eita! A Mica já viu, né, Mica? Ei, mostra, mostra, mostra. Mostra, mostra, mostra. Era só um segredo. Pessoal, no quadro eu arranhei meu rabo. Hoje, Nath. Ô, Nath, vamos mostrar pra todo mundo ver, vai ser um sucesso. Mica, um beijo pra tu, Mica. Desculpa, sem se cumprimentar, Mica. Pode mostrar, não. Tá feio demais, tá um roxo desse tamanho, né, Mica? Tá muito roxo. Tava tentando me lembrar qual a pomada que era bom pra tirar o roxo. Faz de conta que ia sair, faz de conta que ia sair. Nath, vamos mostrar aqui, rapaz, vai dar uma audiência topada. O pessoal vai querer ver o acidente que aconteceu com a Nath lá em Orlando. Foi em Orlando, né? É, em Bahamas. Nas Bahamas. Gente, você... Mostra ou não mostra? Mostra! Nós vamos mostrar ao vivo. Olha, a gente faz depois uma enquete. Se tiver a maioria dos votos acima de 50%, a gente pode pensar no caso. Vamos ver. Pronto, não pensar não. Depois a gente faz essa enquete. Pensar não. Pensar um cacete. Se passar de 50%, você mostra onde foi o arranhão e mostra que é o vivo. Fechado? Então tá bom, fechado. Atenção, Brasil! Mostra o meu roxão. É hoje, Brasil. É hoje que nós vamos conhecer o popô da Nath. Aonde ela arranhou. Pela fé. O acidente. Eu saio daqui, eu já vou direto pra RH, que a minha diretora já quer me esganar aqui falando desse assunto no ar. Que besteira. Atenção, Brasil. Hoje, hoje, no Alerta Amazonas, você vai ver. Eu preciso que você comece a votar agora, a partir de agora. Minha diretora, me ajude. Mas Jesus amado. Eu preciso de alguma forma de a gente computar esses votos. Seja Instagram, seja... Como é que eu faria? O YouTube tá ao vivo. O YouTube tá ao vivo? O YouTube... Minha diretora, a senhora pode me dar a tela do YouTube só pra... Atenção, Brasil. Vocês é que vão dizer... De nada mais, aí eu fico distante. Se a Nath mostra ou não a bunda aqui. Ela sofreu um acidente nas Bahamas. Ela desceu no tobogã. Mas quem é que vai querer ver uma bunda roxa, meu povo? Sim, minha filha. Mas o que pode... É o conteúdo, não é verdade? Vamos lá. Vamos ver aqui. Vamos ver. Vamos lá. Pela fé. Souza. Souza, Souza. Rafael Ribeiro. Jonathan Barbosa. Ela vai mostrar tudo. Rafael Ribeiro, Leandro Borges. Pessoal, quem quiser ver... As marcas do acidente, na bunda da Nath, digam sim a partir de agora. Sim. Só sim. Oi? Só sim. Olha, enquanto o pessoal vai falando lá no YouTube, conta pra gente o que você traz hoje no alerta. Mas deixa eu aquecer aqui a rede, peraí. Sim. Se você disser sim, a Nath vai contar tudo. Música pra ela contar tudo. O drama. A Nath vai contar. Como foi o acidente? Como foi que ela rasgou a prega rainha? Não, calma. Calma. Daqui a pouco. Ao vivo. Vamos lá. Mostra. Sim. Digam sim. Quem quiser... Quem disser... Olha, quem acha que ela tem que mostrar onde machucou no acidente, no tobogã, lá nas Bahamas, ela rasgou o caneco. Quem quiser ver, vai ter que dizer sim. Solta aqui o YouTube pra gente ver. Vai sim. Meu Deus. Olha só, diretora, diretora, senhora, tá bom? Não, ninguém quer ver, ninguém quer ver, não. Sim, sim, sim. Diretora, se a senhora puder falar pra que todos possam ouvir. Ah, é, é, cara? Não, mas no meu pode, sabe aí, não, no meu pode. Nós vamos mostrar no meu. Olha, sim, ganhou o povo, ganhou, ganhou. Ganhou o povo. Sim, sim, sim. Quantas pessoas temos agora no YouTube, diretora, por favor? Olha, a gente tá ao vivo agora, gente, aqui no Magazine. 680 pessoas, tá fraco, eu vou botar pra 2 mil. Interagindo aqui com o Siqueira. Sim, 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 olha lá, olha lá. 728, sim. Atenção, Brasil, você que ligou agora o seu smartphone, a sua Smart TV. Você, esse final de semana, a Nath, a nossa querida e amada apresentadora, linda e maravilhosa, essa que você vê agora, ela foi 745 e subindo. Ela foi passar um final de semana com a família nas Bahamas. Coisa de gente humilde, né? E lá, lá, ao descer no tobogã de biquíni, ela rasgou o caneco. E aí, a gente pediu, mostra ou não mostra? Se você acha que ela tem que mostrar nesse programa, diga sim. Diga sim. Eu vou falar uma coisa, eu nunca mais conto um segredo pro Siqueira. Olha só, gente, sim. Sim, quantas pessoas, diretora? 830, eu vou botar pra 2 mil. Meu povo, vocês querem ver bunda roxa, meu povo. Não, lógico, a gente quer saber, é um acidente. Não, como assim? É a gravidade do acidente, ninguém quer ver uma bunda à toa. A gente quer ver a gravidade do acidente, porque você é uma pessoa pública. Você é um artista, então a gente quer saber como é que tá. Tá, então enquanto o pessoal tá aí votando, interagindo no YouTube, eu quero saber o que você traz de novidade, notícia, não alerta, me conta. Vou trazer. A apresentadora rasga o caneco nas suas férias. Agora, Bruno. Um homem identificado como Marcelo Vieira Costa, de 29 anos, foi baleado hoje pela manhã com um tiro no caneco. É muito coincidente. E ele estava no terreno baldio, usando maconha, maconha, com outras pessoas, quando foi surpreendido por um homem ainda não identificado e fez os disparos contra o grupo. Somente Marcelo... Somente Marcelo levou o tiro na prega rainha. A gente vai trazer ainda uma reportagem completa sobre a prisão da Milane Moraes dos Santos. Sim, lembra dela? Que matou a Francisca Amorim. Queiroz, durante uma briga, Milane derrubou a vítima no chão, desferiu socos nela e, na queda, a Francisca bateu a cabeça, desmaiou e morreu. Essa briga teria sido motivada por um suposto envolvimento amoroso entre a vítima e o padrasto da altura do crime. Milane se entregou na noite de ontem com o advogado. Hoje falou sobre o caso e vocês vão ouvi-la hoje no Alerta Amazonas. E não percam! Bota a música de terror, Jumento. Não percam! A apresentadora da TV Crítica, Nath Raquel, sofre acidente em Tobogã, nas Bahamas, em plenas férias e rasga o caneco. Meu Deus! Ela vai mostrar ao vivo, em nosso programa, o local machucado, onde aconteceu tudo. Não percam, daqui a pouco, no Alerta Amazonas, com exclusividade. Você não vai vir lugar nenhum. Isso a Globo não mostra! Siqueira, um beijo pra você. Marcado, viu? Não faz rápido, não. Marcado, marcado. Daqui a pouco. Daqui a pouco no Alerta. Daqui a pouco no Alerta, você que está em casa vai interagir daí no YouTube. Já, já. Um beijo pra você. Estava com saudade. Também, daqui a pouco você vai matar a saudade aqui. Olha só, 5 horas, 36 minutos, a gente está com o tempo super corrido. Mika, quero aprender essa receita. Venha, chegue pra cá, pra nossa cozinha, que chegou o momento de você aprender a fazer um bolo gelado de coco, que ainda tem uma calda, um creme branco, é isso mesmo. Chega pra cá, que eu tenho alguém bem especial, a Aline Vasconcelos, que vai ensinar a gente a preparar essa delícia, eu amo bolo gelado, nesse calorão, então, é uma opção maravilhosa, né? Sim, sim. Então vamos... Vamos. Agora eu quero te pedir uma coisa. Eu sei que tem uma caldinha, que é esse creme branco, né, que leva um tempinho no fogo. Então posso te dar uma ajuda aqui? Pode, claro. Se quiser, estou aqui pra isso mesmo. Vamos lá, então. Vamos começar pela caldinha. Vem, começa pela caldinha, que eu fico vigiando ela pra você, então. Na panela, nós vamos colocar o leite, leite líquido, tá? O leite condensado. A essência pode ser de baunilha ou de coco. E a maisena. Que é o amido de milho. Que é. O amido de milho. Pode comprar da marca que você quiser, que vai dar o mesmo resultadinho. E aqui a gente vai misturar pra dissolver o amido de milho. Dissolver antes de acender o fogo, né? Antes de acender o fogo. Senão vai dar ruim, viu? Isso. Vai dar bolinha. Mexeu. Mexeu. Dissolveu tudo. Aí já pode ligar o fogo. Pronto. Aí eu posso ficar mexendo pra você. Vou mudar de fogo aqui, tá? Tá. Vou colocar no fogo um pouquinho mais alto ali. Mexe com isso ou com isso? Com esse aí mesmo. Com esse aqui com a espátula mesmo. Então vamos transferir pra cá. Enquanto tá ali pra cozinhar, né? Nós vamos começar uma massa que é muito básica. Não suja o liquidificador, não suja a batedeira. A massa do bolo agora, né? A massa do bolo. É. Que a gente vai derramar essa caldinha. Eu vou colocar aqui os ovos. São dois ovos. O óleo. E o açúcar. Pode colocar tudo. Vou dar uma leve misturadinha. E aí eu já coloco a essência de coco. Aqui eu vou fazer um preparozinho rapidinho de leite com duas colheres de vinagre que a gente vai fazer o nosso buttermilk. É ele que vai dar a umidade pro nosso bolo. Deixa a massa bem molhadinha. Ah, pra deixar a massa molhadinha esse truque. Isso, isso. Aí a gente mistura. Mistura aqui um pouquinho. Ele vai dar uma engrossadinha leve. Que é o vinagre com leite. Com leite. Leite líquido. Leite líquido. E aí a gente mistura junto. Pronto. Posso fazer isso em outros bolos também? Pode. Isso aqui é uma massinha deliciosa de bolo. Essa misturinha do leite com o vinagre? Sim, sim. No bolo de chocolate também. E a gente percebe que fica bem líquido ainda. Sim, sim. Porque aí ainda vai entrar a farinha de bolo. Vai entrar por último aqui a farinha e o fermento. Farinha peneirada. Pode colocar tudo. Não tem problema. E aí o segredinho é misturar do centro. Só, mas somente no centro. Centro. Um pouquinho na lateral. Centro. Então o que você colocou aí a gente não usou nem leite de coco. Só a essência do coco. Sim, só a essência do coco. Aí agora você tá misturando a farinha de trigo, vai faltar só o fermento. Isso. Aí mistura bem pra tirar as pelotinhas. E o fermento por último. Tem aqui uma forma que tá só untada com manteiga, né? Isso. Aqui eu usei o desmoldante. Mas pode usar a manteiga e o trigo do modo tradicional, tá? Funciona super bem. A gente percebe que a massa fica mais líquida mesmo. É uma massinha não muito grossa, ó. Prontinho. Colocou na forma. Quanto tempo de forno? Ela é uma massinha que assa bem rápido, uns 30 minutos, 20, 25 minutos. Então pronto. Ela vai passar ali pra forma. Enquanto isso eu vou passando os ingredientes pra você de casa. Tá com vontade de comer? Um bolo de coco molhadinho, molhadinho e ainda com creme branco? Então tira a foto ou então passa a anotar a partir de agora. Pra massa, dois ovos, duas xícaras de chá de trigo, uma xícara de chá de açúcar, uma xícara de chá de leite líquido. E aí duas colheres de sopa de vinagre de álcool, que é o pulo do gato, que ela ensinou, né? Mistura com leite. Uma xícara de chá e duas colheres de sopa de óleo. Uma colher de fermento. Essa colher é colher de sopa, tá? E uma colher de sopa de sobremesa de essência de coco. Além disso, uma pitadinha de sal pra quebrar o doce, que a gente chama. Pro creme branco, que vai encharcar o nosso bolo, você vai precisar de meio litro de leite, uma colher de sopa de amido de milho e uma caixa de creme de leite. Além disso, meia lata de leite condensado e 50 gramas de chocolate branco. O que a gente tem aqui no fogo é justamente o creme branco, mas a gente ainda vai acrescentar aqui, quando começar a ferver o coco ralado, o... O creme de leite e o chocolate branco. Tudo junto no final, apaga o fogo e acrescenta, né? Pra poder fazer o quê? Queria que você pegasse aqui pra gente o bolo que já tá prontinho. E aí, o que vai acontecer? Geralmente, a gente faz o bolo de coco molhado assim, né? A gente corta os pedacinhos, molha e já guarda ele dessa forma. Ela não. A linha fez diferente. Aqui tá o bolo do jeito que saiu do forno, esperou esfriar, se furou. Esperou esfriar. E aí, com um caninho de milkshake, você encontra nesses copinhos, você fura ele todinho, ó. Como eu fiz aqui, ó, vou continuar furando. Pra poder a caldinha penetrar, entrar bem no bolo. É por isso que ele fica bem molhadinho. Não vai cortar o bolo, hein, gente? E aqui, vem pra cá, vem pra cá, Aline, que já engrossou aqui. Pronto. Posso apagar? Pode apagar. Aí, coloca o chocolate primeiro. Chocolate branco. Isso. Vou colocar o bolo no forno. Vou colocar o chocolate. E aí, com o próprio calor, ele já vai derreter. Já vai se dissolvendo ali dentro do creme branco. Já vai dando muito sabor pra esse creme. Dá cheiro do fogo. Pronto. E aí, dissolveu, você vai acrescentar o creme de leite e o coco ralado. Isso. Né? Vou dizer, vou colocar aqui o creme de leite. Importante ter tirado do fogo. Apagou o fogo, hein, gente? Misturou. E o coco. Coco ralado. Misturou, todo mundo conversou aí nessa panela, que ainda tá quentinha. Aí, agora sim, é que você... Agora é o pulo do gato. A caldinha. O pulo do gato desse bolo. Vou colocar bem pra cá, pra ficar mais fácil. Aí, esse bolo todo furadinho vai receber essa cobertura. É, essa caldinha aqui maravilhosa. Quente mesmo, tá? Não precisa deixar esfriar. E aí, a gente joga assim, ó. Fica feliz. É muita alegria, muita felicidade. Esse é o segredo dele ficar molhadão. Joguei aí. Deixei guardado. Por quanto tempo? Aí, ele fica de um dia pro outro, na geladeira. Embrulha com papel alumínio. Embrulha com papel alumínio. Na forma inteira, viu, gente? Colocou na geladeira de um dia pro outro, no outro dia eu posso fazer o quê? Aí, você coloca, aqui nessa etapa, você pode colocar o coco ralado, né? Em cima dele e colocar o papel alumínio. E aí, ou depois que gelar. Depois que gelar, você decora com o coco ralado, com o que você tiver em casa. E aí, a gente vem cortar e passa no coco ralado novamente. Pronto, ele já vai estar molhadinho. Já vai estar pronto. E aí, se você quiser, você faz assim, ó. Você serve ele assim ou pode cobrir também com papel laminado e voltar. Gente, é muito, muito macio. Vocês não têm noção de como fica. O gosto está no ponto certo. Aline, obrigada demais. Contato da Aline está aparecendo no vídeo. Tá com preguiça de fazer? Vai lá e encomenda, né, Aline? Sim, sim. Sua irmã é lá de Mano Capuru. Agora você trabalha aqui. Trabalho aqui em Manaus. Pronto, prontinho, gente. Pode mandar beijo? Eu quero mandar beijo para todos os meus clientes que estão nos assistindo. Quero mandar beijo para o grupo Festa dos Sonhos Amazonas, tá? E todo mundo, eu só quero agradecer por estar aqui. Obrigada pela sua oportunidade. Muita prosperidade para você, se Deus quiser. E agora lá para o palco, gente. E não posso esquecer, eu trouxe um bolo para toda a equipe. Está ali meu bolo. Coisa boa. Aqui é com o que eu trabalho, bolo. Doce, ela doce a vida da gente. Se você fizer em casa, manda foto para a gente, tá bom? Então, Nath, tem música ainda nesse palco? Tem, inclusive, um DVD aí que vai ser gravado, é isso? Pois é, Vanessa, conta para a gente a gravação desse DVD dia, onde é que vai ser, conta tudo. Então, esse DVD a gente está gravando o projeto. A gente lançou um projeto, o Baile da Rainha, né? A gente já fez em algumas casas. E a gente vai fazer o DVD sábado no Moai. É uma produção batucada, produções em parceria com o Moai. Mandar um beijo para o Neto, nosso empresário. Mandar um beijo para a Carol, nossa produtora artística. Para a N, que é a produtora da banda. E para o Moai também, que está dando esse apoio super bacana para a gente. A gente vai ter, abrindo a casa, né? A partir das 22 horas, o Forró Ideal. Um beijo para todo mundo também no Forró da Sol, todos os meus amigos. Show de bola, tá aí, ó. E fechando o chado da chinela, né? Beijo, Faro. Beijo, Leninha. Amo vocês, viu? Então, você que está em casa, não pode perder a gravação do DVD. E os contatos da Vanessa estão aparecendo aqui, olha, no seu vídeo. Mica já comeu, chegar para cá para a gente encerrar, então, a gente quer muito agradecer a sua participação aqui com a gente. Eu que agradeço, meu, muito obrigado por chamar a gente. Obrigada. Só deixar um beijinho para o meu pai, que ele está para ter um infarto lá. Um grande beijo, como é o nome dele? Seu Vitor, Vitor Souza. E para minha mãe, Dona Arlene, eles estão assistindo, estão ligadinhas. O meu sobrinho mandou um beijo para ele te achar lindo. Olha, como é o nome dele? O Artuzinho. Artuzinho, um beijo para você, para o seu Vitor, para a Dona Arlene. Arlene. Arlene também, todo mundo ligado aqui no Magazine. A família toda, muito obrigada, a galera postou, comentou, achei super legal. Muito obrigada pelo convite. Show de bola. Obrigada, viu? Obrigada aos meninos aqui da banda também, ó. Rebentam aqui essa galera. Obrigada a todos vocês. E cadê as dançarinas para a gente finalizar aqui? Ah, é? Chega para cá. Vamos embora. Elas estavam ensinando a gente a dançar. Vamos, assim, encerrar esse magazinho de Quarta-feira em alto astral, né? Isso mesmo. E quando for ir no show, já vão dançar no palco com a gente. Olha, a gente vai mesmo, que a gente é arretada, né, amiga? E xerida, xerida. Um grande beijo a você de casa. Na sequência tem Alerta Amazonas com Siqueira, você não pode perder. Beijo. E agora, Vanessa Uzier ao vivo aqui no Magazine. Vamos lá. E essa é a nossa, viu? Tá solteira ou não, tô vivendo uma carreira solo com participação. Beijinho na boca, só na percação. Não quero...